Olá, eu estou de volta com mais uma edição do Informe SP. A construção do metrô no ABC ganhou destaque nas discussões dos parlamentares durante a reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais realizou a segunda reunião ordinária para a votação de três itens. Entre os projetos de lei aprovados estão o de declaração a municípios São Bento do Sapucaí, a capital do esporte radical, Natividade da Serra, a capital estadual do Cambuci, Tatuí, a terra dos doces caseiros, Palmital, a capital estadual da Folia de Reis e Ribeirão Preto, como a capital do chope e das cervejas artesanais do estado de São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o voto do relator, deputado Luiz Fernando Teixeira, senhoras e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado o voto do relator. O item 3 recebeu o pedido de vistas. Ele trata da proibição de propaganda de bebida nos espaços publicitários do metrô e da CPTM. Ele trata sobre a proibição de propaganda nos espaços reservados à publicidade, no metrô e na CPTM. A deputada Ana Carolina Serra, presidente da comissão, foi procurada pelo setor de bebidas, que pediu uma reunião com os parlamentares. Os deputados conversaram e na semana que vem vão receber um representante. Debatemos um projeto importante que fala sobre a veiculação de propagandas nos trens da CPTM e também no metrô. E por isso, então, o setor de bebidas pediu para que eles pudessem vir e esclarecer como é que é feito essa veiculação de propagandas, porque também é importante para eles e também é importante para a CPTM e para o metrô. Então, são vários interesses ali que a gente precisa ouvir e fazer essa ponderação. Os parlamentares também discutiram a situação da expansão do metrô no ABC. A comissão vem acompanhando os trabalhos, a execução dos projetos preliminares de viabilidade dessa obra, de impacto ambiental dessa obra, mas infelizmente na semana passada mesmo eles foram suspensos. Então, a gente também vai seguir acompanhando esse trabalho e entender o porquê dessa suspensão. Agora, nos próximos passos, a gente vai olhar os processos mais antigos, que até como foi bem destacado pelo deputado Maurício Cives, presidente dessa comissão, pelo deputado Luiz Fernando, muitos processos já perderam o objeto. Então, a gente vai colocar para o relator observar essa importante questão, também observar a forma da legalidade. Para saber tudo o que acontece no maior parlamento da América Latina, acompanhe a programação da Rede Alesp e o nosso canal no YouTube. Eu já volto com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho